Inspiração Mulher. Oferecimento. Oral-Sim Implantes Unidade Bosque e Mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA. Que alegria! Estou com o Inspiração Mulher mais uma vez pra você. Aqui na sua TV Grão-Pará e também nas redes sociais no canal do YouTube. Inspiração Mulher. Aproveita e se inscreve, tá bom? Bom, hoje no quadro Engenharia e Sustentabilidade, eu tenho a honra de trazê-la mais uma vez ao programa. Engenheira Paula Pinheiro, engenheira ambiental e diretora-geral da Mútua Pará. Hoje nós vamos falar do segundo simpósio internacional de Engenharia e Sustentabilidade, que vai acontecer em julho agora. Engenheira, a primeira edição foi um sucesso, engenheira Paula. E essa segunda edição, o que promete? Ah, minha amiga, o quadro Engenharia e Sustentabilidade surgiu por conta do nosso simpósio internacional de Engenharia e Sustentabilidade. Então, esse nome já é um sucesso. A gente está trazendo muita coisa legal esse ano. Por quê? Primeiro que nós estamos aí desesperados, querendo que Belém cedie a COP30. Então, a COP30 estará conosco. Também temos muita, muita, muita informação. Troca de cases de sucesso através dos nossos trabalhos científicos. Nós temos assim... Eu não posso esquecer nunca dos meus alunos. Eu sou da universidade, eu sou professora. E aí, uma das coisas que deram muito... Foi muito bom ano passado e que vai ser melhor ainda esse ano é a apresentação de trabalhos técnicos científicos. Nós tivemos em Jerusalém mais de 100 trabalhos submetidos no ano passado. São mais de 100 pesquisas que saem do muro da universidade e vêm para a sociedade. E quanta pesquisa de alta qualidade. A gente percebe pelas imagens. Tem projetos que eu acredito que os alunos já estavam vendo uma oportunidade para mostrar e mostraram no simpósio do ano passado. Sim, sim. E outra coisa, o simpósio acaba sendo uma vitrine para ele. Porque ele produz ciência. Geralmente, os programas de iniciação científica das universidades são os nossos alunos produzindo e eles querem mostrar isso. E essa amostra científica de trabalhos, ela tem também a escolha dos três melhores trabalhos. Os três melhores trabalhos do simpósio são premiados no final do evento. Ah, por isso que eu vi no ano passado um alto padrão de qualidade dos trabalhos científicos, parabéns. A curadoria caprichou. Ei, a minha comissão científica, que são meus colegas, professores das universidades, pesquisadores em geral, teve trabalho para escolher esses três melhores, hein? Foi uma coisa difícil. Foi assim décimos, como nas escolas de samba, hein? Engenheira Paula, eu percebi que no simpósio do ano passado vieram muitos representantes de fora do estado, palestrantes até internacionais. Isso é muito bom, porque a gente está na Amazônia. Me fala da importância de fazer esse intercâmbio, falar de meio ambiente da Amazônia para o mundo. Ah, isso é muito bom. E essa é uma coisa que eu gosto também demais, porque esse intercâmbio de pesquisadores nacionais com pesquisadores internacionais, ele gera um network muito importante. E o que é mais interessante do nosso simpósio? É que ele interage. Eu tenho alunos de graduação da Iniciação Científica, eu tenho alunos de pós-graduação, eu tenho profissionais. Então, é um evento que mescla esse tudo. Eu tenho empresas, né? Empresas que vão expor os seus trabalhos lá. E essa programação é uma programação que eu tenho muito cuidado com a nossa equipe organizadora, porque todo mundo que quer fazer uma palestra no simpósio, aí tem que ter um currículo, um renome. Então, a gente está pensando em nomes muito bons para a gente trazer para cá. Eu não posso ainda... Dá o spoiler. Dá o spoiler. Mas eu quero te dizer, não perde, te inscreve. Nós temos aí o nosso Instagram, que tem todas as informações. É o cies.simpósio. Já foram abertas as inscrições. Já. Já estamos com as inscrições abertas. E os nossos valores são irrisórios. É muito baixo. O primeiro lote vai até agora, dia 20 de maio. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas façam logo as suas inscrições. De que forma a gente faz assim? A gente lança, né? Fizemos uma live de lançamento do nosso simpósio, já mostrando aí cupom de desconto, grupos de estudantes que queiram vir. E também, interessante, esse ano, o nosso simpósio é híbrido. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderá participar. Que maravilha! Porque tem gente que, por exemplo, como é da região norte, tem gente que está no sudeste, quer entender um pouco mais da realidade em relação ao meio ambiente, como é que os engenheiros ambientais, agrônomos, engenheiros florestais, estão pensando a Amazônia e não vão poder vir. Mas quem puder vir vai ser maravilhoso, né? Com certeza! O presencial é melhor, né? Todo mundo sabe que a gente, fazendo esse olho no olho, conversando pessoalmente, trocando essas experiências, é muito melhor. Mas a gente está agora num momento diferenciado, né? Agora todo mundo está pedindo evento híbrido, então ano passado me pediram muito evento híbrido, agora eu coloquei evento híbrido. Vê se tu garante a tua inscrição e não perde a chance, tá? O legal é que vai ficar gravado esse programa no YouTube e você já compartilha com o mundo, com o Brasil todo, para virem outros engenheiros participar do evento. Sabe que eu amei a escolha do local? É. Teatro Maria Silvia Nunes, Estação das Docas. Só esse local, para mim, é um apelo turístico. Foi intencional, não é, engenheira Paula? É muito interessante, porque em Belém, a gente tem vários lugares para fazer evento, né? Nós temos o Centro de Convenções da Amazônia, que é lindo, mas o que aconteceu? A Estação das Docas, ela é um lugar lindo, turístico, ambientalmente falando, a gente está às margens da nossa Baía do Guanapá. Quando sobe a maré no final do dia e julho vai estar um sol lindo. E um pôr do sol maravilhoso. Então, essa inter-relação entre homem e natureza dentro do nosso evento fica muito claro. Então, a gente pensou muito nisso, né? Pensou na localização, pensou nessa relação, pensou no pessoal que vem de fora. A gente já está do lado da comida boa. Já. Olha daquele peixe filhote com tucupi. E olha, quem assistir pela internet, vou falar, gente. Venham para o simpósio e venham preparados para se encantar com a culinária paraense, que é maravilhosa. Pesquisa a Estação das Docas, Teatro Maria Silvia Nunes. O simpósio não poderia escolher melhor localização. Paula, tem questão de feiras também, feira de sustentabilidade dentro. Como é? São vários eventos dentro de um? Exatamente. O que acontece? Eu gosto muito de inovar, sabe? Eu tenho um negócio assim que eu não gosto de fazer uma coisa só. É de abaitê tubo, é mulher forte. Eu costumo dizer que quem veio de abaitê nadando não pode morrer na beira. Isso é importante. Então, a gente sempre inova. O simpósio, ele está junto com o workshop mútuo de profissionais, que é o nosso network, que é quando a gente vai reunir os profissionais do nosso sistema COFEACREA Mútua, do Brasil todo, que estarão presentes e vamos fazer um case lá de como é que nós estamos divididos no Estado, no país, na verdade. E também, a região norte, pela primeira vez, vai sediar o Encontro Norte de Engenheiros Ambientais e Sanitaristas. Dentro do evento. Dentro do evento. Isso é maravilhoso, porque já traz a engenharia, discute como é que está o setor aqui na região norte e essas pessoas são super importantes para participar da parte de sustentabilidade. Com certeza. E aí, esse grupo de pessoas que vêm, que é os da Mútua, nós estamos convidando todos os nossos diretores, nossos presidentes de CREA, da Caixa de Assistência de todo o país e os profissionais da Engenharia Ambiental e Sanitária. Os profissionais da Engenharia Ambiental e Sanitária são os que estão associados. Então, nós temos na região norte sete associações de engenheiros ambientais e sanitaristas que estarão reunidos aqui. Todos discutindo o rumo da Engenharia Ambiental e Sanitária do país. Nossa, e a parte da Engenharia Sanitária no país precisa estar muito antenada com as novas tendências para melhorar a qualidade de vida do mundo. Eu estou errada, engenheira Paula? Com certeza não está. A gente tem um grave problema de saneamento. Saneamento é saúde pública, saneamento é meio ambiente e a gente com certeza colocará em pauta. Então, de 4 a 6 de julho, 4 a 6 de julho, a primeira semana, ninguém ainda viajou, ninguém ainda foi para o sal, ainda está todo mundo pela cidade. Eu espero vocês. E ainda digo mais, mande o seu trabalho científico. As inscrições e submissão de trabalhos científicos estão abertas. O papo está tão bom, eu vou chamar o intervalo comercial que eu tenho tanta pergunta para te fazer desse simpósio. É rapidinho. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Invista em você e em sua família, associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família, caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Olá, tudo bem? Sou a doutora Jamile Francês e faço parte da Oral Sim Implantes, uma rede de clínicas há 19 anos no mercado, com credibilidade, com tratamentos, com implantes dentários, devolvendo seus dentes fixos. Sim, e ele está com duas unidades em Belém do Pará, na Cis de Vasconcelos, na Praça da República, e ali na Almirante Barroso, em frente ao bosque. Sim, duas estruturas completas, com tomógrafo, com precisão, nos implantes dentários, que você vai precisar instalar e devolver a sua autoestima por meio de um sorriso fixo. O que está faltando para você agendar a sua consulta de avaliação? Ligue já, e eu estou te aguardando lá. Vem para a Oral Sim, vem! Foi rapidinho. E se você ligou o seu televisor agora, ou está acompanhando no celular, a partir de agora, neste programa, no quadro Engenharia e Sustentabilidade, eu estou entrevistando a engenheira Paula Pinheiro, e ela também é diretora geral da Mútua Pará. Nós estamos falando do segundo simpósio internacional de engenharia e sustentabilidade, que vai acontecer no período de 4 a 6 de julho. Sabe onde? No Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas. Gente, tem tanta coisa especial dentro desse evento. Ano passado foi um sucesso, e esse ano, tenho certeza que vai ser três vezes mais sucesso. A gente estava falando, engenheira Paula, antes do intervalo comercial, porque o que me encanta nesse simpósio, que me encantou no passado, e eu quero, não posso perder esse, que, para mim, a gente está na Amazônia. realizar um simpósio como esse é sair da Amazônia para o mundo dizendo que a Amazônia, o planeta precisa de atenção, mas estar fazendo na Amazônia esse simpósio, para mim, tem um valor, assim, dez vezes mais potencializado. Eu estou errada? Não está. Nós temos que falar muito e temos propriedade para falar disso. Nós vamos ter, com certeza, uma mesa redonda sobre mineração. Nós somos um Estado rico na área da mineração e exportamos muito isso. Temos empresas que trabalham com isso e que geram empregos. É geólogo, é engenheiro, é engenheiro de minas, é vários profissionais que são profissionais ligados à CREA, que tem um CREA. Então, quanto mais a gente valoriza a geração de emprego e a geração de emprego dentro da nossa realidade local, é uma das coisas que a gente tenta buscar mais. Então, informar isso, divulgar isso, é também o objetivo do simpósio. Nós temos licenciamento ambiental, uma coisa que é necessário informar para quem está se estudando, para quem trabalha nessa área e que quer entender mais, a gente sempre traz essa temática, porque todas as atividades, potencialmente causadoras de poluição, precisam ter licença ambiental. Então, se você vai construir uma ponte, se você vai asfaltar uma rua, se você vai fazer uma indústria, se você vai fazer um pôr de combustível, o que a engenharia movimenta, precisa do licenciamento ambiental. Então, isso é uma coisa que a gente sempre traz e é por isso que o Encontro Norte de Engenharia Ambiental e Sanitária vai acontecer aqui, porque a gente precisa informar que esse profissional está no mercado apto a fazer esse tipo de trabalho. E sem contar que o meio ambiente agradece, por favor, chame um profissional capacitado que está capacitado a assinar seu projeto porque ele já vai seguir as normas que vão ao encontro de preservação do meio ambiente. Com certeza. As mesas redondas. Ano passado, me fala um pouco mais do que vem de novidade, o que você pretende inovar nesse segundo simpósio. A mesa redonda, a gente vai trazer uma mesa redonda boa aí que vai falar o que Belém está fazendo para a COP30. Ai, eu estou ansiosa. Fala, a gente tem uma bandeirinha assim, né? COP30, por favor, COP30. E você acredita que, você que é ligada nos bastidores do meio ambiente e tudo, você acredita que a gente consegue trazer para Belém? Vai vir para cá? Acredito que a gente consegue, acredito que a gente vai trazer a COP, a gente vai trazer muita coisa boa para Belém. Belém precisa desse olhar, dessa vitrine, né? Nós não tivemos a COP, mas nós vamos ter a COP. Ai, que bom ter essa tua confiança. Eu fico, eu quero tanto isso. Às vezes eu fico pensando, será que a gente tem estrutura para tudo isso? Ai, para não passar nenhum vexame. Mas, ao mesmo tempo, só de estar na metrópole da Amazônia, Belém, sabe aquela coisa, será que eu consigo dar essa festa? Poxa, mas eu mereço. A gente merece esse evento, não merece? Com certeza, com certeza merece. O nosso simpósio vai fazer um destaque especial para isso, exatamente para mostrar como é que nós estamos preparados para receber, como nós estamos preparando para receber, através da engenharia, né, gente? A gente tem que pensar que a engenharia é solução para muita coisa e tudo envolve engenharia. se você está ligando aqui o seu microfone, se tem uma câmera aqui atrás, nós temos engenharia elétrica. Eletrônica. A eletrônica. Então, a gente tem engenharia de computação, então a gente tem muita coisa que envolve a engenharia. Então, o simpósio, ele é a vitrine para mostrar esses resultados de trabalho que a gente tem feito. Falou em trabalhos, engenheira Paula. Inclusive, dentro da... Ano passado, vocês apresentaram dentro do simpósio vários cases de sucesso. Um deles foi a COSTAF. Muito boa. Que é uma cooperativa primeira do Brasil. Um case de sucesso que são das mulheres que ficam lá no sistema... Apenadas. Apenadas do sistema penitenciário aqui no Pará, que produzem coisas incríveis. Eu quero te dizer, engenheira Paula, que eles foram sucesso na feira, no simpósio, e a gente foi filmar. nós temos uma matéria. Vamos exibir agora para você conhecer a COSTAF. Hoje, uma inspiração mulher veio conhecer o projeto de mulheres custodiadas no Centro de Reeducação Feminino que participam da cooperativa COSTAF e produzem belos trabalhos. Vamos conhecer um pouco mais? O projeto da cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora começou e iniciou lá em meados de 2014. Mulheres já se organizavam aqui no Centro de Educação Feminina de Adanindeua, a produção de pequenos artesanatos, alguns adereços, e aí se pensou em criar um instrumento para que, a partir dessa venda desses produtos, da produção, elas pudessem ter uma pequena renda para elas e para suas famílias. E aí buscou-se o apoio de instituições como o Sistema OCB, Organizações Cooperativas do Brasil no Estado do Pará, para realmente criar esse instrumento, essa cooperativa formal, de acordo com uma lei específica, que possibilita a criação de cooperativas sociais de trabalho. E a partir de 2014, em especial, a partir do ano de 2019, o governo do Estado e a CEAP têm potencializado a COSTAF, que tem a personalidade jurídica, tem a autonomia para que o protagonismo dessas mulheres fossem especificamente a partir do que elas fazem aqui. Então, é um projeto que está dentro do programa de reinserção social da CEAP e cada vez mais a gente está buscando com que outras instituições apoiem esse projeto, para que elas possam também se fazer presente no mercado, para que elas possam ter o aumento do faturamento da cooperativa e a partir daí elas puderem ter essa renda para que possam apoiar suas famílias. Para nós, enquanto custodiadas, é uma oportunidade de remir a nossa pena e também de nos profissionalizarmos, porque através do projeto nós temos acesso a esses diversos tipos de cursos, nós temos profissionais capacitados que são voluntários, que nos ajudam. Então, assim, a COSTAF hoje é um grupo de mulheres, nós somos 22 mulheres, que olhamos o mundo através dessas janelas, mas essas mesmas janelas elas nos mostram que sempre é possível recomeçar. Nós tivemos a ideia de montar um projeto que seria um desfile e que nesse desfile tivesse obras de todas as oficinas que elas já fizeram, pintura, bordado, pressponto, rococó, crochê, e a própria costura mesmo. Foi prazeroso, porque eu sei que eu fui os olhos e as pernas delas, como elas não podem sair. então eu que ao comércio, eu que idealizei, eu desenhei e principalmente, pra mim, o mais importante disso tudo é fazer com que futuramente elas caminhem com as próprias pernas delas, né? Trazer o cooperativismo pra dentro do sistema carcerário foi uma barreira que conseguimos romper e é um case de sucesso que tem dado certo e isso tá expandindo, tá aumentando, tá crescendo, a cooperativa tá aumentando, a visibilidade tá se tornando excelente, né? Enquanto o Brasil e aumentando assim essa visibilidade nós vamos poder crescer o número de mulheres aqui dentro. Vamos ter mulheres empreendedoras, vamos resgatar vidas, não só em forma de negócio, mas em forma como pessoa, como seres humanos. Precisamos agregar valores em outras pessoas. É realmente resgatar esse espírito empreendedor e essa iniciativa delas mesmas em criar tudo aquilo que elas produzem por meio de coleções, por meio de linhas específicas de produtos, então o protagonismo é exatamente todo delas. E esse foi o Inspiração Mulher de hoje, onde nós conhecemos o trabalho incrível da cooperativa Costaf. Eu fiquei apaixonada pelo trabalho da Costaf, engenheira Paula, e muito orgulhosa deles estarem presentes de novo, já confirmaram presença no segundo simpósio, Com certeza, com certeza, eu sou apaixonada por esse trabalho, parabéns Gerson Santos, por você estar à frente, uma cooperativa sempre tem muita dificuldade, mas aí com seus cuidados está dando certo, eu estou muito feliz de ver vocês aí avançando mais. Já está garantido o seu stand, vem com a gente para o simpósio, e o ano passado, Jerusalém, eles te encantaram com um desfile de moda que encerrou a nossa programação no evento, desfile de moda sustentável, porque o trabalho deles é também, além de social, é também de reciclagem, é também ambiental. Eles recebem muito material de reciclagem para usar nas criações, eu me apaixonei por isso. Tem, tem um trabalho muito lindo da estilista, eita, cadê o nome da estilista? Pois é, me fugiu, mas veio a Renata, que é uma design também de moda, ela teve aqui outro dia, e a Renata dá suporte, tem vários tutores, eles são maravilhosos, eles vão estar no simpósio, Paula? Vão estar, e ela trabalha muito bem com fibras, e essa reutilização, esse reaproveitamento desse material, é muito importante, porque a gente deixa de mandar para o aterro sanitário, deixa de jogar no lixão, deixa de jogar nos canais, no solo, joga fora o que não existe, que é para jogar fora, e transforma em produto. Então, isso daí é uma coisa que é maravilhosa para a gente, para todo mundo do planeta, e principalmente para a gente mostrar no simpósio. Eles estão garantidos, sim, conosco. Ok. Olha, eu sei que você aí está se perguntando, como que eu faço para me escrever no simpósio? Internacional de Engenharia, e Sustentabilidade. Engenheira Paula, nosso tempo acabou, infelizmente, mas aí você pode passar as redes sociais, a gente vai botar na tela, pode dizer como é que faz para a pessoa se inscrever. O arroba cies.simpósio, lá no Instagram, tem um link na bio que leva você diretamente para o nosso site de inscrição. E também, o site está no EVEN3, que é o nosso sistema, né, de submissão de trabalho científico de inscrição. Então, EVEN3.com.br, lá você procura, na Lupinha, o segundo simpósio internacional de engenharia e sustentabilidade. Inscreva, mande seu trabalho científico e venha participar conosco. Se não puder presencial, acesse lá, pelo EVEN, você vai acessar um canal que vai transmitir para você de onde você estiver. Mas, eu queria muito que você estivesse conosco. com certeza, vai ser um sucesso. A TV Grão Pará vai estar lá, Inspiração Mulher, fazendo cobertura, vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Quero me despedir de você dizendo para você, por favor, se inscreve aí no nosso Instagram, Inspiração Mulher TV e também no canal Inspiração Mulher no YouTube. Tem brinde para quem se inscreve, sorteios de brindes. Um beijo muito carinhoso, até o próximo Inspiração Mulher. Inspiração Mulher de regionais e nacionais para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Olá, tudo bem? Sou a doutora Jamile Francês e faço parte da Oral-se Implantes, uma rede de clínicas há 19 anos no mercado, com credibilidade, com tratamentos com implantes dentários devolvendo seus dentes fixos. Sim, e ele está com duas unidades em Belém do Pará, na CIS de Vasconcelos, na Praça da República e ali na Almirante Barroso, em frente ao Bosque. Sim, duas estruturas completas, com tomógrafo, com precisão, nos implantes dentários que você vai precisar instalar e devolver a sua autoestima por meio de um sorriso fixo. O que está faltando para você agendar a sua consulta de avaliação? ligue já e eu estou te aguardando lá. Vem para a Oral-se Implantes, Inspiração Mulher Oferecimento Oral-se Implantes Unidade Bosque e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Oral-se Implantes